Eu teri tanto amor Por um dia E depois Sin querer te perdí Não pense que o amor Doleia Que também choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada queda Nada quedará Só se encontra La felicidade Quando se brinda É o coração La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Volverei A querer algum dia no tendrei já mais que chorar Aunque em mim já não há alegria, de esperança já posso gritar Mas tudo passa, tudo passará E nada queda, nada quedará Só se encontra a felicidade Quando se brinda o coração Só se encontra a felicidade Quando se brinda o coração Só se encontra a felicidade Quando se encontra a felicidade Que se encontra a felicidade Quando se encontra a felicidade A CIDADE NO BRASIL